Música Nem terminamos e a Claudia já tá aspirando tudo. Já tá aspirando cabelo, hein? Não tá aspirando cabelo não, né, Yuki? Música Oh my gosh, tá chovendo aí, Marcos? Uhum. Agora tá. Já chega dando like no vídeo porque hoje é dia de cortar o cabelo, mas é dia de cortar o cabelo aonde? Em casa, não no cabeleireiro. Hoje a gente não foi no cabeleireiro, foi o cabeleireiro que veio até nós, ou melhor, o barbeiro. Né, Felipe? É barbeiro ou cabeleireiro? Barbeiro. Barbeiro. Barbeiro de barba. É um barbeiro que corta bem. Não precisa ter medo, tá, Marcos? Vai ficar tudo bem. Não. E olha esse avental que style hoje que o Felipe fez, upgrade da Gucci. Oh my gosh. Esse é fera. Esse tá muito style, hein? Já deixa aí nos comentários que nota você dá pro avental do Felipe. Deixa. Pra quem não sabe, o Felipe, ele é barbeiro cabeleireiro aqui em Orlando e ele vai a domicílio, muito top isso. Mas ele tem um... Fala aí no Instagram, Felipe, você tem um Instagram? É, Felipe. Com dicas de cortes e barbearia e tutoriais. Eita, tá passando um unicórnio ali. Quem é? Laura? Quem é? Claudete tá aqui preparando a vitamina da tarde, né, Cláudia? Deixou uma frutinha aí pra mim, Cláudia? Acabou com todas. Olha o tamanho desse... Que que é isso? Minha janta. Banana, morango com aveia com... Oh my gosh. Mas você não colocou leite, é água, né? Água. O unicórnio tá passando aqui de novo. Olha o unicórnio. É um unicórnio com uma garota com roupa de unicórnio. Tudo é unicórnio? Oh my gosh. Tá tudo bem aí, Uffi? Acho que ela tá aspirando o cabelo, hein? Não tá aspirando o cabelo não, né, Uffi? Uffi, deixa eu ver seu focinho. Olha pra mim. Uffi, olha pra mim. Não, não tinha caído o cabelo ainda, eu acho. O que que você tá cheirando aí? Ah, eu acho que é farelo de salgadinho, alguma coisa. Ela ficou doida. Ela ficou doida. Ela ficou doida. Tchau, 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 tchau Três espelhos Um, dois, três, quatro Pega a bruxa, pega a bruxa Tchau, 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 tchau Foge da bruxa, mão pra cima Pega a bruxa, pega a bruxa Foge da bruxa Como é que pega uma bruxa? Isso é arranha a bruxa Pega a bruxa, tem que arranhar Foge da bruxa E sumiu Cinco estrelas Cinco estrelas O que é isso? Muito bem Olha lá Cinco estrelas Um, dois, três, quatro, cinco Cinco? Parabéns Agora a música do pintinho A do pintinho? Esse é o pintinho amarelinho A do pintinho amarelinho? Essa é mais difícil ou é mais fácil? É fácil, mas aqui é o pintinho Tem essa e depois tem a do Ah, essa é a nossa A do pintinho amarelinho Marcos já colocou o cabelo pra lá Lá vem a Cláudia aspirando Nem terminamos e a Cláudia já tá aspirando tudo Não, eu só tirei Ainda falta cortar o meu cabelo Espera, termina tudo, Cláudia Eu só tirei o excesso do Marcos E pra ajudar o Marcos foi lá pro sofá Ele deixou o sofá cheio de cabelo Aí eu tirei os cabelos de lá também Só pro barbeiro não escorregar Vai fazer sozinha esse suco de laranja aí? Já não Ah, o Cláudia tá fazendo, né? Que é seu Faz um pra mamãe também Tá bom, deixa pra brincar É brincadeira Pode fazer o seu primeiro Vai, próxima laranja Vai ficar bom esse suco, hein? Falta muito? Tá quase cheio, hein? Vai, vamos experimentar essa laranja aí Forte Muito bem Tchau, tchau 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 A Laura mesmo fez esse suco hoje Tá percebendo porque eu tô de boné Mas eu cortei o meu cabelo Eu dei banho no Marcos também E agora a gente vai comer E agora a gente vai comer E a Cláudia não vai comer, Cláudia Já comeu muito por hoje? A Cláudia tá de sandalinha, né? Só porque fez a unha, né? Posso pôr tênis? Bonita Cuidado com o pato Tem pato ali, ó Eita Ó Patos na área Cuidado O que? Lagartixa? Uh, aquilo é um lagarto Vocês viram? Aquilo é um lagarto Não é uma lagartixa Ó, já vou pegar um carrinho Que eu te conheço, Cláudia Estamos no Target Viemos em busca De roupas e presentes para bebês Mas não é para o nosso bebê, tá bom? A gente tá indo pra um chá revelação Daqui a pouco, né, Cláudia? A Cláudia precisa encontrar Uma roupa pra ela também Que ela tá votando E que vai ser menina Ela quer uma roupa rosa Quem acha que é menina Tem que ir de rosa Quem acha que é menina Tem que ir de azul Quem não quer opinar Vai de branco Eu tô quase indo de branco Porque o que eu mais tenho é roupa branca O branco é neutro, né? Não tem rosa, gente Não tem rosa Aí, é um rosa Aqui, ó É uma blusa Pronto, vou de rosa Aí, Cláudia Achei uma saia Ah, não Shorts É uma bermuda E a gente vai montar Uma cesta de bebê Pra dar de presente Só que como a gente não sabe O sexo do bebê Obviamente Que é um chá revelação Pra saber Pra revelar A gente vai montar uma cesta Que ela tá levando essa cesta E a gente vai procurar Algumas coisas agora Tartaruga é neutra, né? Menino ou menina O que você acha, Cláudia? Tartaruga também? Esse é elefante Elefante é neutro, né? É Deixa eu ver Ó, mais tartarugas Leão Ó, esse tá bem neutro Eu gostei dessas meias aqui Do que esse daqui Esse patuquinho aqui Patuquinho, como é que chama? Ah, não sei Olha esse aqui Que legal Olha esse aqui É style, não é? Vocês gostaram? É um urso E um pé de morango Deixa eu ver O que a gente já pegou Ó, esse aqui é muito legal, hein? Esse é legal Esse é legal Tudo é legal A gente pode fazer assim, ó Coloca um conjuntinho Meinha Aí essa toquinha eu achei ela muito fofa E dá pra misturar com o brinquedo também, né? E mochila? Bebê usa mochila ou não? Não Quem usa mochila é a mãe Vamos, Cláudia Vamos, Cláudia Deixa tudo pra última aula Corre, Cláudia, corre Já encontramos tudo Encontramos tudo Agora tá faltando só Plástico pra embrulhar E um laço E fim E depois disso, sabe o que a gente pode fazer? Comer Quer comer, Cláudia? Quero Aqui, ó Presentes, embrulhos, presentes Laços Oh, meu Deus Boa, Cláudia Esse laço é melhor ir separado, né? Agora vai Aí Vai, Cláudia Trabalha na equipe, Cláudia Calma Ai, desculpa Eu acho que a gente não tinha falta Let's go, let's go Pra mais Ah,ımız 1 1 3 4 3 5 6 5 5 7 8 10 10 Obrigado.